Saber que é um privilégio pra você me ouvir? Nossa, esse cara é humilde demais, hein? Tô escrevendo um livro, 10 passos pra ser humilde como eu. Mas sabe por que é um privilégio pra você? Quantos aqui conhecem pastores de ovelhas? Digam amém! Quem aqui conhece pastor de formiga? Então é um privilégio, você tá conhecendo um pastor de formiga hoje. Eu sou pastor numa cidade chamada Formiga. É verdade. O problema é quando eles me apresentam. Está aqui conosco um pastor de formiga. Ó, tem um casal de formiga hospedado no hotel aí. Eu fiquei feliz porque outro dia atrás eu conheci um pastor de Cascavel. Aí eu pensei comigo, é melhor ser pastor de formiga do que ser pastor de Cascavel. Eu sou pastor na cidade de Formiga. Formiga é uma pequena cidade no centro-oeste de Minas. É uma cidade de 70 mil habitantes. Nós estamos a 250 quilômetros de Belo Horizonte. A minha igreja é uma igreja focada, é uma igreja que trabalha com os pequenos grupos. Eu assumi a igreja no ano de 1993. A igreja tinha 18 anos de idade, de fundação, e tinha 18 membros. O crescimento do membro ao ano. Aí até de 93 ao ano 2000, nós tivemos um crescimento, fomos para quase 200 pessoas. Mas, no ano 2000, 2001, nós começamos a implantar os pequenos grupos, as células. E aí nós demos um salto de 200 para mais de 5 mil batismos naquela cidade. Quase 10% da cidade. E, através dos pequenos grupos, nós plantamos muitas células que hoje transformaram a igreja. São 58 igrejas que nasceram a partir dos pequenos grupos. Inclusive, no Paraguai, na Argentina e Londres, Inglaterra. Então, não é o lugar onde você está. É a visão que você tem. Vamos falar sobre isso? É um prazer poder estar aqui com vocês. Pastor José Valandra, um grande amigo. Já fazemos parte da mesma rede do GKPN. E, todos os anos, a gente tem um encontro. Gente, antes de começar a ministrar, eu trouxe aqui comigo um livro. Mas eu trouxe pouquíssimos exemplares. Porque eu peguei lá... A gráfica não me entregou já a terceira edição dele. Discipulado, comportamental. Esse não é um livro que você lê e guarda. Ele é uma ferramenta de trabalho. Por quê? Quem aqui conhece uma pessoa difícil? Esse livro é sobre isso. Esse livro é como liderar uma pessoa difícil. Você já se deu conta que você também é uma pessoa difícil para alguém? Sim ou não? Então, esse livro está lá nos estandes de livro. Eu trouxe, acho que, 50 exemplares só. Eu tinha um bom número lá, mas o pastor Domingos de Marília me levou quase todos eles. O restante que eu tinha lá para a liderança dele. Então, após o intervalo, você pode passar ali e você vai encontrá-lo. Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 11. 1 Samuel, capítulo de número 11. Versículo 1 a seguir. Então subiu Naás a monita e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás a monita lhes disse, com esta condição eu farei aliança com vocês, que a todos arranque o olho direito e assim ponha essa afronta sobre todo o Israel. Então, os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por sete dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Jibéá de Saúl, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então, todo o povo levantou a sua voz e chorou. Pai, quero te agradecer, ó Deus, por cada vida que aqui está, porque eu sei que essa conferência será um marco na vida de todos nós. Sei que será um divisor de águas, será entre o antes e o depois, não é apenas mais uma conferência, essa é a conferência, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, por poder estar aqui e ouvir e ministrar aos meus irmãos. Peço que a graça do Senhor, ó Deus, seja abundante sobre a minha vida, nesse momento, para que eu possa ministrar com unção e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo um grande desafio. A pandemia pegou a todos nós de surpresa, não pegou os céus de surpresa, não pegou o Senhor de surpresa, mas a nós ela pegou. E nós estamos diante de um novo desafio. E desde que o homem, ele foi criado, ele passou pelo desafio do novo. Ele sempre será desafiado pelo novo. E aquilo que é novo, sempre trará insegurança, sempre trará ansiedade, porque o novo, ele nos tira da zona de conforto. Ele nos faz estudar, ele nos faz atualizar, para dominar, para que nós não nos percamos dentro do novo. O novo sempre foi um grande desafio. E não é só para nós. Até mesmo, para os grandes profetas, o novo sempre foi um grande desafio. Você já ouviu falar, e você já leu, e você já ministrou sobre o profeta Elias. E a Bíblia diz que Elias, ele era um homem que orava e fogo de Deus descia dos céus. Como no caso daqueles soldados que foram prendê-lo, um deles, o comandante, dizia Ei, homem de Deus, desça e venha conosco. E ele dizia, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus cinquenta. E eles eram queimados pelo fogo de Deus. Elias era um homem que ele orava e fogo descia. Você já leu, claro, sobre o desafio no Monte Carmelo? O texto nos mostra quando ele e os profetas de Baal estavam ali em um desafio. E o desafio era para que fogo descesse e queimasse o holocausto. E Elias fez uma oração que, segundo alguns estudiosos, a oração de Elias durou apenas oito segundos. E fogo desceu da parte de Deus sobre o holocausto. Mas o que me chama a atenção é que, logo no capítulo 18, no capítulo 18 de Primeiro Reis, Elias é desafiado agora a orar, não por fogo, mas por água. Lembre-se, Elias orava e o fogo descia. Elias orou oito segundos e o fogo desceu no Carmelo. Mas agora ele tem um desafio, são três anos e seis meses que não chove, pela sua própria palavra. E agora ele precisa orar por chuva. Ele sempre orou por fogo, agora ele precisa orar por água. As orações de Elias eram rápidas e respondidas rapidamente. Mas quando ele teve que orar por água, ele orou sete vezes. Não foi oito segundos, foi sete vezes. Porque o seu ministério era com fogo e não com água. Era algo novo. O novo, ele tem essa característica de ser um grande desafio para nós. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 11, ele fala justamente sobre como enfrentar esses novos desafios que estão diante de nós. O texto nos diz que tão logo Saúl assume o trono em Israel. A Bíblia diz então que o Amonita, Naás, ele e suas tropas, eles sitiaram Jabes de Leade. E eles então deixaram aquele povo em um grande aperto. E os anciãos da cidade foram falar com ele, olha, nós estamos perecendo. Já falta alimento, já falta água. E nós seremos seus escravos, nós queremos fazer uma aliança com você. Se você nos libertar, nós te serviremos. E ele diz, tudo bem, eu faço uma aliança com vocês. Mas sob uma condição. Que se arranque o olho direito de cada homem. Eles estavam vivendo algo novo. Quando os Amonitas lançam esse ataque contra os moradores de Jabes de Leade, Israel estava vivendo algo novo. Até então eles não tinham um rei. Eles não tinham um governo de monarquia. Era um governo teocrático. Era Deus que governava sobre eles. E agora eles têm um homem de carne e osso governando, que era Saúl. Antes eles sabiam como resolver. Eles clamavam a Deus, agora eles têm que clamar o rei. Por outro lado, Israel até então não tinha um exército oficial formado. Não tinha. Então era um grande desafio. E a proposta ainda era mais desafiadora. Eu faço uma aliança com vocês, sob uma condição. Que se arranque o olho direito de cada homem. Essa foi a proposta do inimigo para eles. Arrancar o olho direito. Nós estamos vivendo um novo tempo. Uma nova era. A era digital. E para mim, uma das coisas mais importantes para esse novo tempo que um líder precisa ter é clareza na visão. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Nesse novo tempo. Nesse novo desafio. Ter clareza na visão. Flávio Joséfo, ele diz que quando os soldados saíam para a batalha, eles levavam as suas armas, eles levavam lanças, levavam suas espadas, mas levavam também um escudo. E quando eles iam para o fronte, ali na guerra, o soldado se escondia atrás do escudo e colocava metade do rosto para fora, o lado direito para fora. Com o olho direito, ele visualizava o inimigo e arremessava contra o inimigo. E aí então ele partia para o ataque. O olho direito era o olho da mira. Repita comigo, o olho direito era o olho da mira. Então, uma vez que o olho direito fosse ou fora arrancado, eles perdiam a mira. Eles perdiam a visão. Eles não conseguiriam mais atacar. Eles simplesmente estariam lutando para sobreviver. E era justamente essa a proposta daquele tempo, e não muito diferente dos dias de hoje, é que a proposta do nosso inimigo para nós é que nós sobrevivamos. Não avance, não cresça. E os mais variados tipos de desculpa aparecem. Ei, não, mas eu estou só numa cidadezinha do interior, chama Formiga. E Formiga é uma cidade pequena, não dá para fazer nada. Mas desde que eu ouvi isso, eu me recusei a viver na mediocridade. O que é ser medíocre? É fazer aquilo que está na média. A proposta era, não, vocês não vão mais atacar, vão arrancar o olho direito de vocês, vocês vão viver apenas para se defender. E esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Alguém disse, ei, pastor, o inferno está atacando a igreja? E eu digo, não, 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 não. Tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que, na fala de Jesus, não é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que ataca o inferno. Porque ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a... Então, quem é que ataca? É a igreja. Mas se há uma mediocridade, se falta visão, se não tem clareza na visão, então você luta apenas pela manutenção, pela sobrevivência. E aí, então, você é atacado. Deus tem nos dado ferramentas poderosas para esse tempo. Mas nós precisamos de ter uma visão clara sobre como usar. Quem não tem visão não vive. Apenas sobrevive. E essa era a proposta de Naás. Se arranca o olho direito, eles não viverão. Eles apenas sobreviverão. Ou seja, viver para a manutenção e mais nada. Quem não tem visão, visão é extremamente importante. Quem não tem visão não tem futuro. E quem não tem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Repita comigo. Quem não tem visão não tem futuro. E quem não tem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Não dá para voltar mais ao passado. Você entendeu o que você disse? Quem não tem visão não tem futuro. E quem não tem futuro para sobreviver, o que faz? Volta ao passado. Em Mateus 4, Jesus encontra-se com os discípulos. Ou melhor, eles ainda não eram discípulos. Pedro era um pescador. Pedro não tinha uma visão clara. E Jesus, então, dá uma visão clara para Pedro. Jesus diz, a partir de hoje, não serás mais um pescador de peixes, mas será um pescador de homens, de almas. Pedro recebe uma visão, ele passa a ter clareza, ele abandona as redes, ele abandona o barco, e ele passa a seguir uma visão, ele passa a seguir a Jesus. Por algum tempo, ele seguiu a Jesus. Por alguns anos, ele seguiu a Jesus. Mas um dia, Jesus foi traído. Jesus foi preso. Jesus foi condenado. Jesus foi crucificado. Pedro negou a Jesus. Jesus morreu. Jesus ressuscita. E Jesus aparece aos discípulos. E ele aparece a Pedro. Quando Jesus aparece a Pedro, o que que Pedro estava fazendo? O que que Pedro estava fazendo? O que que Pedro estava fazendo? Por quê? Quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem futuro, volta ao... Isso é muito sério. Se você perde a visão, você vai ter que voltar ao passado. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas poderosas a fazer na sua vida. Visão é fundamental. Ter clareza na visão é extremamente importante, é extremamente fundamental para esse tempo no qual nós estamos vivendo. E eu digo para você uma coisa. Visão é tão importante, tão importante quanto a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu amo a unção. No início do ano, eu e a minha equipe de pastores, nós nos trancamos no prédio da igreja por sete dias, sete noites, orando. E vem a igreja toda conosco. Movimento de mais de mil pessoas em oração por dia. Eu amo a unção. Eu sei que sem ela, eu não vou longe. Eu sei que sem a unção, Davi tinha parado, tinha morrido na ponta da espada de Golias. A unção, ela faz a diferença. Mas quando eu leio a história de Sansão, Sansão era o homem da unção. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele era tomado de uma força. Que ninguém poderia, ninguém podia vencê-lo, dominá-lo. Mas um dia, Sansão compartilhou o segredo do seu coração. Você conhece essa história. Ele compartilhou. Ele disse que o segredo da sua unção estava nos seus cabelos. E então os filisteus cortaram o cabelo de Sansão. Você conhece essa parte da história. E quando eles cortam o cabelo de Sansão, a unção se vai. Se ou não? Sansão perdeu a sua força. E quando eles, então, capturam Sansão, qual foi a primeira coisa que eles fizeram com Sansão? Você se lembra? O que que eles fizeram? Arrancaram. Tiraram a visão. Sansão perdeu a visão. Um são sem visão mata. A Bíblia diz que Sansão estava cego. O seu cabelo voltou a crescer. E com o crescimento do cabelo, veio novamente a unção. E Sansão disse, aonde estão os filisteus? Eles disseram, está no templo de Dagom. Ele disse, me leve, leve-me às colunas do prédio, aonde eles estão. E quando chegou ali, Sansão fez a sua oração. Faz mais uma vez, Senhor. Sansão empurra as colunas, o prédio desaba, e todos morreram. Inclusive, Sansão. E a Bíblia diz em Juízes 16, 30, foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Porque um são sem visão mata. A unção é preciosa, a unção é poderosa, nós precisamos dela, mas nós precisamos de visão. Quando eles arrancam os olhos de Sansão, eles colocam o Sansão, o Juízes 16, 21, vai dizer que eles pegaram, arrancaram os olhos de Sansão, e o amarraram com duas cadeias de bronze, e ele girava moinho. ele girava moinho. Sabe o que é isso? Ele fazia força, ele tinha força, ele andava, 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 mas ele não saía do lugar. É assim que quem não tem visão, clareza na visão, vive. Você tem força, você tem poder, você tem um são, mas você não consegue romper. Quando não se tem uma visão clara, você patina no ministério. E esse é um problema da liderança, é que a liderança, muitos líderes, eles estão preocupados em ter um ministério, mas não estão preocupados em ter clareza com uma visão. Nesse novo tempo, mais do que nunca, nós precisamos de clareza na visão, de ter uma visão clara. E Sansão, ele girava moinho, ele patinava. Eu sei o que é patinar. Eu sei. Sabe o que é você? Anos e anos, você dá o seu melhor, você fazer o seu tudo, e não ver resultado. Não ver a coisa romper. Você diz, Deus, eu oro, eu tenho a unção, eu sinto a unção sobre a minha vida. Mas a visão, eu não tenho visão. Entenda uma coisa, a visão permanece, os planos mudam. A visão, ela não muda, mas as ferramentas da visão envelhecem. E eu vou repetir isso. A visão de Deus não muda. Nós estamos numa era, completamente diferente de tudo que a igreja já viveu no passado. Mas a visão de Deus continua a mesma. A palavra de Deus não muda, mas as ferramentas mudam. Por quê? Porque as ferramentas envelhecem. Diga comigo, ferramentas envelhecem. E nós temos recebido novas ferramentas. Não adianta você ficar, se endurecer e dizer, olha, eu não vou. Não tem como. São ferramentas que o Senhor está nos dando nesse novo tempo, nessa era digital. A visão de Deus não muda, mas as ferramentas envelheceram. E nós precisamos mudar essas ferramentas. E essas ferramentas, elas sempre envelhecem. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que tempos, pós-tempos, ferramentas são mudadas. Vou te contar uma experiência que eu tive na minha cidade. Minha cidade, eu disse, ela tem aproximadamente 70 mil habitantes. Quando eu cheguei a 50 células, naquela época, travou, não rompia, não crescia, a coisa não fluía. Eu orava, 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 orava. Eu dizia, Deus, eu não sei o que está acontecendo. E o Senhor um dia me disse, o seu problema é que você acabou com o seu estoque de incrédulo tipo A e só tem incrédulo tipo B. Você entendeu? Eu vou explicar. O que é o incrédulo tipo A? Sabe aquela pessoa que não vai à igreja, mas quando você passa de frente à casa dele, ela diz, ei, fulano, está indo para a igreja? Eu estou, reza para mim. Você tem pessoas assim, amigos seus? Olha, reza para mim, pede o pastor para rezar para mim. Sua igreja está em um projeto social, ele envolve, eu quero ajudar, não sou da sua religião, não, mas eu quero ajudar. Ele é um incrédulo tipo A. Ele gosta de você e gosta da sua Bíblia e gosta da sua igreja. Mais cedo ou mais tarde, ele estará lá com você. Mas existe um incrédulo tipo B. Ele é seu amigo. Lá em Minas a gente tem um ditado assim, é pau para toda obra. Você precisar dele. Ei, eu preciso que você vá comigo agora lá em Belo Horizonte. Ele para o que está fazendo e vai com você. Porque ele é seu amigo. Mas só que tem um detalhe, não fala de religião comigo. Porque se você tocar em assunto de religião, a gente perde amizade agora. Você tem amigos assim? Esse é o tipo B. E eu tinha acabado com o estoque de incrédulo tipo A. E só tinha esse povo. E as ferramentas as quais eu tinha na mão, eu não conseguia alcançar. E aí, em oração, o senhor me deu uma estratégia. O senhor disse, pegue todas as células e faça uma festa dos estados. Cada supervisão de célula vai adotar um estado brasileiro, vai vestir tipicamente, vai fazer comida típica. E nós oramos 30 dias por cada estado do Brasil e as supervisões de célula fizeram comidas típicas e nós fomos para o centro da cidade, montamos umas barraquinhas lá, cada supervisão. E naquela noite, compareceram 2 mil pessoas. No ano seguinte, 4 mil pessoas. No outro ano, 5, 6, 7. A última que nós realizamos, segundo polícia militar, tinha 18 mil pessoas. Você sabe o que é isso numa cidade do interior? A cidade parou. Mas quem fez isso? Só os pequenos grupos. Pastor, e aí o povo? Vocês pregam lá? Não, a gente não prega. O que vocês fazem lá? Nós fazemos comida típica do estado e quando as pessoas vêm na tenda para comprar as comidas, o sorrisão, o abraço. E Jesus te ama. Mas ninguém aceita Jesus. O objetivo da festa não é ganhar você para Jesus. Então o que é? É transformar você em credo tipo B, em credo tipo A. Pô, eu não vou nessa religião, mas eu gosto da igreja deles. Entendeu? Já está meio caminho andado. Ele já não é mais inimigo da sua igreja. E com o passar do tempo, ele estará ali também. Eu estou dando esse exemplo para mostrar o quê? É que os tempos mudam, a visão permanece, mas as ferramentas envelhecem. Gente, eu sou da época que a gente ia para a praça fazer culto ao ar livre. Hoje, eu sou da época que a gente batia de porta em porta e pelo amor de Deus, olha, eu quero entrar aqui para levar uma palavra de Deus para você. Quem abre, gente, nem lá em Formigo, o povo abre a porta, mas é para desconhecido. Agora imagina num Rio de Janeiro. Imagina num grande centro. Então, as ferramentas, elas vão mudando. O evangelho continua sendo pregado, o evangelho continua sendo anunciado nas mídias, nas redes sociais. As ferramentas, elas mudam. A visão, não. A visão não muda, mas as ferramentas mudam. E não se pode lutar com o problema de hoje com as armas de ontem, porque as armas de ontem envelheceram. Eu e você precisamos ter essa clareza que novas fases trazem novas pessoas, novos desafios, mas também trazem novos demônios. E cada fase diferente traz um demônio diferente para lutar contra a igreja, contra você. Eu vejo isso claramente na liderança de Moisés, como a visão, a clareza na visão o ajudou. A Bíblia diz que quando Moisés saiu, ele saiu com o povo. A liderança de Moisés, ela passou por ciclos diferentes, ferramentas diferentes. O texto de Êxodo, no capítulo 15, no verso 24, diz que Moisés saiu com o povo. E as pessoas murmuravam o tempo todo. Então eu percebo que há três fases. Moisés com o povo, à frente do povo e acima do povo. São fases. Para cada época, ele atuou de uma forma. Quando ele saiu do Egito, ele precisou estar com o povo. Mas em Êxodo, capítulo 17, versos 4 a 6, diz, e clamou o Senhor, dizendo, que farei a esse povo. A pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo. Repita comigo, passa adiante do povo. No início, ele estava com o povo. Agora, Deus o coloca na onde? À frente do povo. E mais à frente, você continuar lendo, vem os amalequitas e lança um ataque contra aqueles que estavam atrás. Ei, Moisés saiu com milhares de pessoas, 600 mil homens, crianças, mulheres, dava mais de 2 milhões de pessoas. E quem fica atrás? As pessoas idosas, as pessoas doentes, porque era uma caminhada. E os amalequitas lançam um ataque lá atrás e chega a notícia a Moisés. Moisés, nós estamos sendo atacados. Os descendentes de Amaleque estão nos atacando. E é aí que Moisés não está mais com o povo e ele sai de diante do povo, e a Bíblia diz que Moisés sobe o cume do outeiro. E lá, ele tem uma nova estratégia. Ele levanta as mãos, você lembra dessa passagem? E ele começa a orar e enquanto ele ora, Israel prevalecia. Quando ele cansava, ele baixava as mãos, Israel começava a perder a batalha. Arão e Urvinha levantavam as suas mãos. Ei, no início ele estava com o povo, depois ele estava à frente do povo e agora ele está acima do povo. Você entendeu isso? Líder, você entendeu isso? Com, adiante e sob. Vai mudando as fases. A igreja é assim. E a gente precisa entender o que Deus está nos comunicando nesse novo tempo. Imagina se Moisés resolve estar com o povo lá. Ele teria morrido. agora ele vai para o alto da montanha, ele está acima do povo e ele precisa de uma equipe. Ele precisa de Arão e Ur que sustentem seus braços e ele precisa de Josué para lutar a batalha lá com os seus soldados. Agora ele precisa de uma boa equipe. Nessa nova era, não dá para fazer sozinho. A gente precisa de uma boa equipe. Esse texto é fantástico porque ele nos mostra essa clareza na visão para entender o time de Deus. O mesmo aconteceu com Davi. Davi cresceu matando gigantes. Mas há uma passagem que diz lá em 1 Samuel 21, 16 a 17 que Davi quase morreu numa luta contra um gigante. E aí os seus soldados chegaram e disseram nunca mais sairá conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Você agora não vai ficar lutando com um gigante mais. Você vai para o palácio. Você vai gerenciar. Você vai... É uma nova fase. É um novo tempo. Se você continua lutando contra gigantes você vai morrer. Não é mais esse tempo. É uma nova estratégia. E você precisa ter essa clareza na visão para entender o que Deus está fazendo. Por isso eu digo em meio ao desafio da era digital nós precisamos de clareza na visão. E essa é a beleza do reino de Deus. Que para termos clareza na visão de Deus nós precisamos buscar a Deus. Então quando você busca não tem como você se perder. Clama a mim. E anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que tu desconheces. Enquanto nós buscamos para ter clareza nós não perdemos a essência. Porque é justamente isso que nós estamos falando. Estamos num novo tempo numa nova era com novas ferramentas mas a essência é a mesma. Perseverar na doutrina dos apóstolos no partir do pão na comunhão na palavra. Porque nós não podemos cometer o erro de fazer a obra de Deus sem Deus. E no mundo digital isso está muito perceptivo. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Isso é muito claro. Muito claro. Por quê? Porque não tem isso aqui. não tem gente quando desce do altar olha por mim não tem aconselhamento na segunda na terça na quarta na quinta. Então é um campo que nós precisamos entrar porque os outros já entraram sem vida com Deus. E nós que temos vida com Deus que estamos buscando estamos aos pés do Senhor mais do que nunca nós precisamos. nós precisamos mudar o nosso olhar e quando eu tenho clareza na visão eu mudo o meu olhar. Em Abacuque capítulo 1 versos 2 e 3 o profeta Abacuque ele grita injustiça ele grita injustiça e quem grita injustiça está reclamando está murmurando está lamureando e era tanta reclamação que Deus resolve calar a boca do profeta. E Deus diz a ele versículo 5 do capítulo 1 Deus diz para Abacuque eu vou fazer algo tão grande que você não vai acreditar quando te contarem. É isso que eu tenho orado. Deus vai fazer algo tão grande que nós não vamos crer quando nos for contado. E quando ele não entende o que estava acontecendo talvez é o que você está vivendo nesse momento não está entendendo o que está acontecendo o que Deus está fazendo então o que Abacuque faz? ele se tranca na torre ele se tranca na torre Abacuque 2.1 diz pormiei na minha torre de vigia colocar miei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa quando a gente não entende é isso que a gente tem que fazer você vai para a torre de oração você vai para a busca de Deus e então Deus responde ele Abacuque capítulo 3 verso 2 e Deus responde ele e ele então tem uma resposta dizendo tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado aviva tua obra ó Senhor no decorrer dos anos no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia e aquilo que começou com violência com lamura com desânimo termina no capítulo 3 dizendo ainda que a figueira não floresce ainda que o fruto da oliveira ainda que o fruto da oliveira minta que nem haja fruto na vide que os campos não produzam mantimento que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais mas todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação começa com reclamação e termina com gratidão porque entre a reclamação e a gratidão houve uma torre de oração e Deus entrega para ele uma chave poderosa Abacuque capítulo 2 verso 2 olha o que está escrito lá então o senhor me respondeu e disse disse o que? escreve a visão e torna a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa Abacuque pega a visão escreve a visão com letras bem legíveis sobre tábuas para que até aquele que passar correndo possa ler gente sabe o que é isso aqui? é o primeiro outdoor da história da humanidade foi Abacuque que criou quando você passar e ver um outdoor opa foi Abacuque o pai do outdoor Deus disse para ele escreve a visão em tábuas sobre tábuas para que até aquele que passar correndo possa ler repita comigo escreve a visão vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim escreve a visão escreve a visão torna a bem legível sobre tábuas para que a possa ler aquele que passar correndo há uma chave nesse texto repita comigo escreve a visão deixa eu te fazer uma pergunta a visão de Deus para a sua vida é importante sim ou não? ah, não me convenceu a visão de Deus para a sua vida é importante sim ou não? sim a visão que Deus tem dado a sua igreja ela é importante sim ou não? sim você já percebeu que todos os acontecimentos na sua vida que foram importantes foram escritos o dia do seu nascimento foi um dia importante sim ou não? sim foi escrito qual é o nome disso? certidão de nascimento se você é casado o dia do seu casamento foi um dia importante sim ou não? foi escrito qual é o nome disso? certidão de casamento o dia que você comprou sua casa própria um lote foi um dia importante sim ou não? foi escrito qual é o nome disso? escritura o dia da sua morte será um dia importante sim ou não? sim será escrito qual é o nome disso? você já percebeu que todos os acontecimentos da sua vida importantes foram escritos agora eu te pergunto a visão que Deus tem dado para a sua vida para a sua igreja é importante sim ou não? sim agora vem a segunda pergunta você já escreveu? se você não escreveu ela não é tão importante assim porque as coisas importantes de Deus na sua vida as coisas importantes da sua vida elas são escritas e se a sua visão não é registrada ela não é tão importante para você quando a visão ela está na mente ela não passa de um sonho mas quando a colocamos no papel ela se transforma numa visão sabe qual que é a coisa mais difícil de uma casa? é o projeto porque depois que você tem o projeto as coisas começam a acontecer visão é extremamente importante clareza na visão é extremamente importante sabe como é a vida de uma pessoa que não tem clareza na visão? é como se pegar quantos aqui já brincaram já montaram um quebra-cabeça na vida? quando você vai montar um quebra-cabeça junto com as peças vem o que? uma imagem sim ou não? e aí você começa a montar as peças para que se transforme naquela imagem mas a pessoa que não tem clareza da visão é como se ela recebesse duas mil peças de quebra-cabeça sem uma imagem e ela fica procurando 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 então é extremamente importante você ter uma clareza você já percebeu que todas as suas fotos só falam do seu passado mesmo a que você já tirou hoje aqui já é passado você precisa pintar uma parede do futuro em quem você quer se tornar aonde você quer chegar em Deus visualizar e dizer Senhor é isso aí primeiro você vê depois você faz foi assim que Deus fez com Moisés a respeito do tabernáculo em Êxodo capítulo 25 depois Hebreus repete o Senhor dá a ele uma palavra no verso de número 9 conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo e para todos os seus pertence assim mesmo o fareis versículo 40 de Êxodo 25 atenta pois e faça conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte pastor mas eu eu não tenho clareza então faz como Abacuque vai para a torre vai para a torre e vai buscar porque ele vai te dar clareza ele vai te mostrar é extremamente importante eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja eu é a primeira igreja que eu pastorei eu tinha 21 anos de idade em Belo Horizonte eu assumi a igreja no dia era um domingo a noite a igreja estava cheia o pastor me entregou uma chave e tal eu fiquei todo metido sou pastor na capital agora na terça-feira eu fui pregar só tinha um irmão no culto eu virei para o irmão e falei irmão o povo na capital demora chegar no culto é demora pastor eu falei que hora que eles chegam aqui eles quem eu falei o pessoal domingo não pastor o único membro da igreja sou eu que o povo só vem aqui para te dar posse eu fiquei ali um tempo e um dia eu estava Deus que o senhor quer da minha vida foi então que o senhor me deu clareza eu estava orando e orei por um irmão esse irmão disse pastor Deus me deu uma visão com você eu falei é que visão Deus me disse que vai te levar para uma cidade do interior e vai te dar uma grande igreja na curva do rio e o senhor falou comigo que os seus dias em Belo Horizonte estão contados o senhor me mostrou o presidente da república sendo tirado a força do poder isso foi em 92 quando ele for tirado a força o senhor vai embora de Belo Horizonte eu falei para minha esposa meu bem esse moço era muito tradicional começou a andar comigo ficou muito pentecostal ele falou que o Collor vai ser tirado a força do poder eu vou sentar com ele dou uns conselhos para ele senão vai falar heresia daqui a pouco irmãos passou alguns dias começou aquela encrenca de persefarias daí a pouco quem é dessa época lembra impeachment no Collor eu falei para minha esposa arruma as malas Deus me levou para a minha igreja com as 18 pessoas em formiga 10 anos depois quando nós celularizamos a igreja e Deus dá aquele boom na igreja nós saímos de um prédio que cabia 200 pessoas e construímos um prédio para 2 mil pessoas e temos mais 6 prédios na cidade mas esse prédio principal nosso ele fica a 20 metros da curva do rio você tem a calçada a rua e o rio não tem rua a rua é o rio quando você busca o senhor ele te dá clareza então o nosso problema não é a falta de recurso porque recurso nós temos muito mais do que a igreja de atos nós temos muito mais ferramentas então se o nosso problema não é recurso é o que falta de visão talvez você esteja dizendo pastor mas eu não tenho recursos financeiros ei Deus dá provisão para quem tem visão se você tem visão a provisão virá foi assim com os apóstolos eu não acredito que os apóstolos mentiram de forma alguma quando aquele paralítico na porta do templo diz ei me dá uma esmola lembra o que eles disseram não temos o que ouro e nem prata eu acredito que aquilo era verdade eles não tinham mesmo porque a visão era assim logo algumas páginas depois eles tiveram tanto recurso que incomodou o próprio império romano a bíblia diz que as pessoas vendiam as suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos com o crescimento da visão vai crescendo a provisão o recurso vem eu e você precisamos ter essa clareza a sua conquista o seu crescimento mesmo nessa era vai se dar de acordo com o tamanho da sua visão visão é sobre tamanho propósito missão visão você já ouviu muito sobre isso propósito é a razão pela qual você existe pelo qual Deus fez com que você nascesse você só nasceu porque já existe algo pronto que Deus te fez nascer para começar algo que ele já terminou salmo 139 nos fala sobre Isaías nos fala sobre isso esse é o seu propósito eu vim por essa razão missão de vida é aquilo que você faz todo dia para alcançar o seu propósito mas e a visão a visão até onde você pode chegar até onde sua vista alcança pastor como é que eu sei o tamanho da minha visão eu posso te dizer quantas pessoas vão chorar no dia da sua morte esse é o tamanho da sua visão se a sua família chorar esse é o tamanho da sua visão se a sua igreja chorar esse é o tamanho da sua visão se a sua cidade chorar esse é o tamanho da sua visão se o seu país chorar esse é o tamanho da sua visão Billy Graham morreu e o mundo chorou eu termino te dizendo o seguinte o grande limitador de crescermos nesse tempo de termos uma conquista uma colheita poderosa porque é a última colheita é uma visão atrofiada ou parcial das promessas de Deus se coloque em pé comigo nesse momento abra sua bíblia em Gênesis capítulo 13 versos 14 e 15 eu vou ler com você Gênesis 13 versos 14 e 15 e disse o Senhor Abraão Abraão depois que Ló se apartou dele Abraão levanta agora os teus olhos e vê desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente porque toda essa terra que vês ei de dar a ti e a tua descendência para sempre repete comigo porque toda essa terra que vês ei de dar a ti mais uma vez porque toda essa terra que vês ei de dar a ti mais uma para a gente gravar amém vamos traduzir isso numa frase menor porque toda essa terra que vês ei de dar numa frase menor o que você vê você ganha o que você não vê você não ganha amém aleluia fecha os seus olhos o que você está vendo o que você está vendo nós estamos vivendo os últimos dias os últimos tempos Mateus capítulo 24 o pequeno apocalipse que fala dos fins dos tempos diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará mas nesse mesmo capítulo diz e então o evangelho será pregado a todos e virá o fim para mim esses dois versículos eles se opõem porque eles também mostram a divisão da igreja nós temos dois grupos o grupo do amor que vai se esfriar e o texto diz que o evangelho será pregado até os confins não existe probabilidade nenhuma do evangelho ser pregado pela igreja até os confins sem que haja um avivamento na igreja então nós temos por um lado um grupo que se esfria mas nós temos por outro lado um grupo que é avivado que vai sair para pregar que vai anunciar que vai para as redes que vai para as mídias sociais que vai anunciar a palavra agora a minha pergunta é o que você está vendo fecha os seus olhos eu quero orar com você encerrando pai pai o inimigo quer arrancar o nosso olho direito ele quer nos fazer perder a visão mas nós sabemos senhor que a visão é tão importante que o senhor manda escrever a visão e nesse tempo nesses últimos dias onde nós temos recebido tantas tantas informações pai eu oro para que nós tenhamos clareza na visão e se algum de nós não tem tanta clareza como é possível isso acontecer e pode estar acontecendo leva-nos para a torre de oração senhor leva-nos para os teus pés senhor leva-nos a uma vida de consagração de busca de oração de entrega até que a visão se torne clara senhor aos nossos olhos e aí nós diremos como Paulo disse diante do rei Agripa eu fui fiel a visão celestial pai que essa conferência seja um marco na nossa vida e que possa trazer clareza sobre a nossa visão sobre a visão dos céus sobre a nossa vida sobre a nossa liderança sobre a tua igreja pai é o que eu oro em nome de Jesus amém Deus abençoe e o que eu oro e a tua e o que eu oro